Fala galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês. Então, hoje né, mais uma vez, jogos diferentes. Então, pense em um jogo que eu jogava pra caramba, mano, que eu tio jogando. Só que eu estarei aqui hoje, né, então, vamos começar a gravar aqui de boa. Então, galera, eu tô aqui com Assault 8, mano, da Gameloft, é claro, né, um jogo bem foda desse. Então, bora aqui jogar, né, bora jogar, bora jogar, bora, tô louco, bora no Tóquio, galera. Pra ser o maior aqui, é Tóquio. Mais top, mais foda, mais, mais incrível que eu já vi. Então, bora pra partir aqui, já, já, eu, volto. Beleza, galera, voltei aqui, então, é, se minha voz estiver muito baixa, porque o jogo é muito alto. Beleza, então, vou continuar aqui, né, luta em gráficos incríveis, galera, incrível, mano, ó. Botei meu carro tanto pretão, né, que é mais foda, realmente. Vou continuar aqui. Então, mano, né, vou sair aqui tudinho, galera, então, olha, topzão. Bota aqui nosso carro em tudo, mano. Tô importando aqui, então, é nóis, GG, mano. Galera, você tem que ficar jogando corridas, fazendo vários tipos de modos, né, tipo assim, tem modo clássico, né, com esse aqui, tem o modo de eliminação, você tem que ficar aí primeiro, né, senão você perde, entendeu? As pessoas vão ser eliminadas, né, tipo, tá aí oitava, aí vai ser eliminada. E tem outros modos também, né, que derrapagem, né, que tem derrapar pelo ciclo, mandado drift pra caramba, então, é. Olha, olha os modos que são easy, fácil, difícil, hard, então, é, é assim. Eita, fi. Tem primeiro aqui, né, ganha posição completamente. Pô, velho. Ah, meu Deus. Dá pra passar, dá pra passar. Ficou mais rápido, né? Bora, vai, 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 vai. Bora. Ficou muito rápido. Mais rápido, meu Deus. Ficar bateu ainda, aí, poxa. Dá pra ir, vai. Vai. Vou botar o bater ali, né? Bora que vai! Só foda não, vai! Vai, dá pra ir, dá pra ir! Olha o GG, mano! Olha o GG! Vamos chegando aqui, né? E... Vencemos, galera! Então... Espero que tenham gostado do vídeo, mano! Realmente! Um jogo bem foda, vocês podem perceber aí, galera! Então... Mano... Gráficos incríveis, mano! Realmente! Um dos jogos de coisas melhores! Não! Esse é melhor! Realmente! Sem dúvidas! Pra mim, né? Pra Android! Então... Galera! Se você gostou do vídeo, deixa o like, partilha! Valeu! E... Não esquece de baixar o jogo, se você quiser! Tipo, tiver um celular intermediário e por aí, né? Baixa aí! Mano! Vale a pena muito mesmo! Tipo... Pegar um espaço na sua memória, né? E instalar! Então... Valeu! E fui! Libertador Nintendon trai pessoas, então vamo embora do陰 stretas. Fui! Fui!!! Elenants de sombra lula! Pô! Presente rinquedo!